Oi, cheguei! Então, gente, hoje cá estou eu pra trazer pra vocês um vídeo que eu realmente tô muito feliz de trazer porque são 5 raças de ETs. Desde que o mundo é mundo, a gente sempre tem teorias da conspiração e teorias de que ETs existem. Tem livro, filme, documentário, enfim. Vocês sabem o quanto ETs são famosos. Dá pra ver meu ET aqui na parede? Dá pra ver. Enfim, eu sou um pouco fã de ET, né? Na verdade, eu acho que eu sou uma raça perdida de ET. Mas eu vim trazer as 5 mais conhecidas e mais populares que pra mim são as mais curiosas e legais. E é isso, gente. Ai, é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Fui. Acabou! Tchau! Já pega essa pipoca, já prepara seu miojo ou qualquer outro rango, porque toda vez que eu falo de pipoca e miojo, vocês botam nos comentários, tô comendo um sanduíaco, tô comendo não sei o quê. Um brigadeiro! Pega o seu rolê e vamos pro vídeo. O primeiro que eu vou falar pra vocês são os greys. Normalmente é o que a gente mais vê, assim, em filmes e o nome deles é greys por causa da cor da pele. Eles são mais acinzentados. Eles têm aqueles olhãos, normalmente. Olhãos? Olhões. Olhões. Normalmente eles não têm boca ou a boca deles é super pequenininha. Aquele emoji do... Bota o emoji aqui. Sabe aquele emoji do teclado do WhatsApp que você manda pra vocês a mim que é o GT? Esses são os greys. E eles são conhecidos como a raça que, tipo, abduza as pessoas. Faz aquela coisa de abdução, que normalmente as pessoas veem em documentários e falam que foi abduzido por ET. São eles. São os ETs clássicos, eu vou falar isso. É o classicão. É o classicão que todo mundo conhece. A origem dos greys normalmente é relacionada com o caso de Roswell, que aconteceu em 1947 nos Estados Unidos. Inclusive eu posso trazer um vídeo só sobre isso, inclusive porque tem vários relatos e coisas que aconteceram nesse momento. E também tem alegações de um cara chamado Barney e da mulher dele chamada Betty Hill, que aconteceu em 1967, que eles falaram que foram abduzidos e nananã. E também tem muita história sobre isso. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo só sobre isso. Os greys são classificados em duas classes, os grandes e os pequenos. Esses grandes, assim, são meio que os líderes. Eles que mandam tudo, assim. Eles são um tanto quanto agressivos. Você não ia querer dar de cara com eles, até porque eles têm, tipo, 2 metros e meio de altura. Então os greys, líderes, assim, os grandes, a gente fica meio, tipo, fica aí no seu mundo. E os pequenos são os cientistas, digamos assim. Eles que são os responsáveis por abduzir pessoas, pra, tipo, fazer experimentos, pra mesclar raça humana com os greys e fazer um ser mais evoluído, digamos assim. Sempre que eu imagino os greys pequenininhos, eu imagino aqueles ETzinho do Toy Story. Aqueles... O garoto está se mexendo! Mas, enfim, esses são os greys, aqueles que a gente conhece, tipo, total. E agora vamos pros reptilianos, que tem umas teorias meio loucas envolvendo a rainha Elizabeth. Tem uns falarem meio... A ideia dos reptilianos surgiu, assim, com um teórico da conspiração chamado David Icke. Que ele afirma que esses alienígenas estão aqui na Terra tentando controlar a raça humana. Eles basicamente entram, assim, no mundo, estão aqui, ganham poder político, sendo, tipo, assim, governador, presidente. Eles tentam ganhar esse poder político pra, no final, controlar e meio que manipular a raça humana. Inclusive, os reptilians têm muito a ver com os Skrulls da Marvel. Dá uma olhadinha. Ah! São eles... Menino! Você já viu Marvel? Se você não viu Marvel, é esse daqui. Os Skrulls. Que eles tentam, tipo, fazer aquela coisa de controlar todo mundo mesmo, da manipulaçãozinha. São eles. Será que eles que são a galera que estão aqui? Eu acho que Stanley tá tentando dizer pra gente até um... O Stanley sabe de tudo. Na verdade, ele é reptiliano e ele tá, tipo... Exatamente. Olha aqui. Exatamente. O Icke disse que várias vezes os líderes políticos são reptilianos ou foram possuídos por eles pra, tipo, manipular tudo. Imagina se isso, de fato, é real. Tem vários relatos de ufólogos que dizem que esses seres têm, tipo, mais de dois metros de altura e normalmente eles parecem com um jacaré. Tão, tipo, meio lagar. Tem várias escamas na pele. Em fato, reptiliano dá pra... Reptiliano. Rept, né? Seria a Cuca um reptiliano? Não, imagine. Seria a Cuca? Ela já... Olha. Olha só, não só está ali como Monteiro Lobato estava cantando... Monteiro Lobato. Ele já sabia de tudo desde o início. Viu? Olha só. Nossa. Inclusive, tem um vídeo muito famoso que é um cara, tipo, da segurança, da Casa Branca, assim, que mostra meio ele fechando o olho. O vídeo bem esquisito e gerou um bafafá, assim, na época e ainda gera hoje em dia. Também tem várias teorias da conspiração de pessoas, assim, famosas, como, por exemplo, né, a Rainha Elizabeth, que é líder política também. E falam que ela é reptiliana por ela ter essa idade um pouco tanto quanto avançada que ela tem. E tá lá, e tá, que tá perfeita. E tem vários memes sobre a Rainha Elizabeth, que com certeza você já viu. O terceiro tipo de ET são os híbridos sirianos. E eles são um pouco diferentes dos outros. Eles são bem mais antigos e completamente evoluídos, assim, e meio que a missão deles é passar conhecimento pra raça humana. Tanto que tem várias pessoas que falam que os maias, essa galera, assim, teve esse contato e por isso que eles eram mais à frente do seu tempo, digamos assim. É o ET Bilu. Apenas que busquem conhecimento. Nossa, ele era híbrido siriano, então. Exatamente. Aí, explicamos a Cuca, explicamos a... A gente tá descobrindo todos os mistérios, gente. Aqui é cultura. Dizem que eles se originaram, assim, nas estrelas do céu mesmo e eles são seres, assim, telepáticos da luz. Eles viajam, assim, entre dimensões e galáxias. Eu vou ler essa parte porque são umas palavras que não existem no meu vocabulário, mas vamos lá. Eles viajam entre dimensões e galáxias e, na maioria das vezes, como uma espécie de espectro espiritual. E pode até ser besteira, mas nessa teoria, assim, dos sirianos, dizem que eles podem se transformar em baleia, golfinho e até em seres humanos com esse objetivo, assim, de passar esse conhecimento pros terrestres. Essas três raças que eu falei aqui pra vocês agora são as mais conhecidas, assim, no mundo, nas teorias. Inclusive, tem até uma teoria de que tem uma guerra entre eles pra saber quem vai, de fato, dominar aqui a Terra. O quarto tipo de aliens é um os pleidianos nórdicos. Que eu tenho certeza que uma amiga minha é Julia Biss, não sei se vocês conhecem, mas ela é, eu tenho certeza absoluta, já falei com ela, a gente tá conversando, inclusive, sobre isso, porque ela é. E vocês vão entender o que que é. Os pleidianos, eles têm muitas características, assim, de pessoas mesmo. Eles não parecem aqueles ETs, com aquela cabeça, tipo, grande e tal. E, diferente dos outros, eles têm uma vibe meio de ajudar os humanos. Eles são evoluídos tanto energeticamente quanto espiritualmente. Eles costumam ter a comunicação com os humanos através de ondas, assim, com telepatia, uma comunicação meio mental, assim. Esses seres, basicamente, ensinam através de pensamentos. Imagina você ter um professor, uma coisa, assim, que te ensina, tipo, só no pensamento. Queria ter, inclusive. Também tem vários relatos de pessoas que tiveram contato com esse tipo de pessoas, assim, inclusive eu, Julia Biss. Mas, enfim, essas pessoas, elas têm uma característica de serem, tipo, muito bonitos e tal. Você olha e fala, nossa, a galera bonita aqui, realmente. E por isso que eles têm essa... O nome deles é nórdicos, né? Pleidianos nórdicos, enfim. Agora, por último, mas já mais ou menos importante, são os Anunnakis. Eles são, tipo, literalmente um enigma na história humana. Tem pessoas que dizem que eles são de outras galáxias, tem outras pessoas que dizem que eles são os criadores da raça humana. Mas o que é fato é que eles têm alguma relação com a criação, assim, da raça humana. Teoricamente, eles são uma raça de extraterrestres que vem de um planeta desconhecido chamado Nibiru. Eles teriam vindo à Terra, mais ou menos, uns 500 mil anos atrás, basicamente. E eu... Calma aí que eu vou ler pra ter o negócio certinho. Eles cruzaram os genes deles com os homos erectus, que são os antecessores do homo sapiens, com a raça deles e criando, assim, os seres humanos. A teoria sobre os Anunnakis é, basicamente, tipo assim, sabe aquelas pirâmides do Egito? Que, enfim, de acordo com a tecnologia passada, não tem muito sentido terem, tipo, sido criadas. A galera fica meio, tipo, como é que eles botaram essa quantidade de pedra sem ajuda nenhuma? É um enigma, de fato, não só as pirâmides do Egito, mas outros monumentos, assim, que a gente não entende por que que existem e como existem. Dizem que eles, assim, que ajudaram na galera. Inclusive, a Ilha de Páscoa, né, é um desses exemplos, assim, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, já se inscreve no canal, já dá um like nesse vídeo. Inclusive, tem uma curiosidade que teve um faraó egípcio, mais ou menos, 3.500 anos atrás, chamado Akhenaton, e dizem que ele era meio que um descendente de alienígenas. Tem vários mistérios, tipo, literalmente vários mistérios e teorias que apontam que ele tinha um DNA alienígena mesmo. E falam que esse Akhenaton é um descendente desses... Ai, gente, é muito nome esquisito. Akunates. Anunakis. 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 Até eu, na outra volta, no momento, Anun... Akhenaton, Anunakis, é tudo com A. Inclusive, fizeram também uma descoberta sinistra há pouco tempo atrás sobre esse cara e esse faraó e algumas coisas que relacionam os alienígenas com ele. Mas esse é outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu faço também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre esses 5 tipos diferentes e raças de alienígenas que eu acho realmente muito interessante. Me digam aqui nos comentários se vocês já sabiam dessas raças, se vocês conhecem outras raças aqui, se vocês querem que eu fale mais sobre isso. E é isso. Se inscrevam aqui no canal, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Deixem um like nesse vídeo porque isso me ajuda muito. E se vocês maratonarem o canal, deixa falar, posta lá nos seus stories porque eu vou repostar vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto